Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e eu ia ajeitar a base aqui antes de voltar a gravar, tá? Se eu não me engano esse aqui eu acho que é o episódio 9, eu cheguei a limpar, fazer toda a limpeza aqui, tive um probleminha com germes durante o processo, tive que fazer aqui uma botica aqui e um pouquinho, mas foi só um duplicante só que baixou muito, foi o Danilo Souza e aí ele tomou o complexo vitamínico, não teve problema nenhum, eu já mostrei em live já que mesmo pegando o pulmão de lima os duplicantes não morrem e foi no early game que é mais difícil ainda de controlar, mas enfim, eu fiz isso aqui, isso aqui eu já tenho que deletar, já não vou mais usar já tirar isso aqui daqui Por que que eu comecei a gravar aqui antes de limpar? Porque eu recebi a informação de que esse meu estilo de jogo de fazer cortes entre um episódio e outro e já vim com coisas feitas, tá causando a desconfiança de alguns jogadores de algum, de algumas pessoas que assistem os meus vídeos e estão achando que eu tô editando o mapa, tá? É, talvez quem tá pensando isso nunca tenha assistido uma live minha né, porque na live eu faço exatamente as mesmas coisas que eu tô fazendo aqui eu só não chego no late game porque a live é um negócio mais pra gente descontrair né, tirar dúvidas e tudo mais Mas enfim, tá? É, o que que eu tava fazendo aqui antes de eu receber essas informações né Eu fiz o sistema aqui pra remover o cloro, eu acho que inclusive eu já posso até desligar aqui essa Ah não, ainda tá tirando o cloro ainda Deixa ligado aqui mais um pouco, tá vindo um pouco de gás natural aqui também que veio daqui ó Mas já já eu vou mostrar ali É, tô armazenando o cloro aqui já, tá? Já tenho bastante cloro aqui armazenado, coloquei um filtro, tenho cloro e oxigênio inclusive Eu fiz dois, é, pra encher a garrafa aqui né, garrafa de gás Depois eu vou tirar, vou fazer o esvaziador de garrafa em outro lugar pra tirar esse cloro daqui Pra eu poder deletar esses, esses reservatórios de gás aqui, tá? O que mais que eu fiz? Eu tranquei essa porta aqui e consegui isolar os drecos, tá? Agora os drecos estão isolados, entrou um pouquinho de gás natural aqui Mas agora pelo menos os duplicantes conseguem entrar aqui sem os trajes e fica mais de boa É, eu fiz aquele mesmo sistema que eu já fiz em outros vídeos, tá? De controle de temperatura, tá? Eu coloquei aqui entre 20 e 25 graus As plantas do frio vão ativar e desativar entre essas duas temperaturas, tá? Não tem segredo, quem quiser ver aí o sistema é esse aí, ó Dá uma pausa aí no vídeo e analisa melhor Aqui ficou com 20 graus e aqui no source ficou com 20 graus e no reset ficou com 25 Por que que o valor menor fica no source nesse sistema? Porque aqui é invertido, aqui a gente quer que o sistema desligue quando a porta abre, tá? Então quando fica positivo, a porta abre Pra gente fazer esse sistema funcionar normalmente com a porta de memória alternada A gente tem que usar uma porta não, tá? Então pra usar uma porta menos a gente coloca o menor valor no source E o maior valor no reset, ok? Então agora eu já tô lá no... produzindo o dreco Já tenho o dreco... beleza Tenho 3 ovos de dreco plástico Vamos colocar aqui já pra... cadê? Vamos colocar aqui pra incubar já os 3 ovos Eu vou incubar os ovos o mais rápido possível, tá? De dreco É... beleza, já posso começar a matar os... se eu já ativar isso aqui Desativar essa estrutura Vou começar a matar os drecos já É... atacar, atacar Não preciso mais deles, tá? Eu já tenho 3 ovos de dreco plástico Atacar, falta mais algum Mas aqui eu posso usar o atalho de atacar, né? Qual que é mesmo? Não, é... J? Ih, não lembro o atalho É T O atalho é T Pronto Vou atacar todo mundo que tá aqui dentro Aí eles vão fazer o... o que tem que fazer É... eu não coloquei ele em cima pra fritar ovo, né? Pra fazer omelete Deixa eu colocar aqui a parte de... de omelete Pra quebrar os ovos de dreco também, se aparecer algum É dreco comum, eu não quero que fique nenhum ovo vacilando aqui dentro É... deixa eu abrir essa porta pra eles poderem... Entrar lá dentro e matar os dois que faltam É... eu pus... eu tinha bastante... Como é que se diz? É... bastante... semente de... De... trigo das neves, tá? E aí eu aproveitei e coloquei pra fazer aqui incessante pão apimentado Então a maior parte dessas geladeiras aqui tá com pão apimentado Pelo menos por enquanto Mataram os drecos todos... ok E a gente proíbe a entrada pra lá Aí, muito bom Todo mundo parado, né? Já limpei lá em cima O que que eu fiz aqui nessa parte aqui? Eu já tinha feito depois de receber as notícias Aqui eu acho que eu já tinha isolado, né? No último episódio É... o vulcão entrou em atividade uma vez A gente já tem uma quantidade considerável já aqui de magma já armazenado Essa era a ideia Tá? Ele não vai alterar nada aqui dentro Porque tá em vácuo Tá aí aqui é abissalito O que que eu fiz? Eu puxei dois mini transformador pro lado de cá E... Eu não lembro de já ter comentado com vocês Acho que eu não comentei Porque, como vocês sabem, eu não ligo pra germes, né? Mas... Pra quem gosta de tratar água com germes, tá? A fumarola de... De... De vapor frio E as outras fumarolas também, no geral Menos a de... Cloro Se eu não me engano E a de oxigênio poluído infectado Porque elas saem a 60 graus É a melhor maneira de você desinfectar germes, tá? Na água Como você faz isso? Através desse sistema aqui Eu já tinha feito, tá? Eu vou repetir ele lá em cima E aí vocês vão ver eu fazendo Tá? Na segunda fumarola Como ele funciona? É muito simples Você entra com a água poluída Aqui, no caso, a água poluída Tá vindo com 8 milhões de germes Em média Quase 9 milhões de germes, tá? É uma água muito poluída mesmo Ela tá vindo Ela vem por este cano aqui Tá? Que eu boto uma ponte Pra nunca faltar água poluída Pra ir pro lado de cá E aí quando Aqui fica cheio Vem pro lado de cá a água Tá? Ela entra por aqui E aqui são canos radiadores E aqui a água fica parada Até a fumarola entrar em atividade Ela já já vai entrar em atividade Quanto falta? Falta 0.2 ciclos A água aqui dentro desses canos aqui Ela tá com quase 9 milhões de germes, né? A gente já sabe disso Tá quase 9 milhões de germes E aqui eu coloco um interrompedor de líquido Com um sensor térmico de canos E coloco esse sensor térmico a 90 graus Acima de 90 graus E ligo no interrompedor Então essa água fica parada aqui Com 9 milhões de germes quase, né? Até que a fumarola entre em atividade Quando ela entrar em atividade Ela vai aquecer essa água que tá dentro dos canos A 90 graus, tá? Essa água vai sair daqui de dentro A 90 graus E vai percorrer esse espaço aqui Até chegar nesses dois reservatórios Ó, dentro desses dois reservatórios Eu já tenho aquela água poluída Que sai lá de baixo Com 9 milhões de germes Mas aqui, ó É zerado Não tem germes nenhum na água, tá? Por quê? Porque os germes começam a morrer Acho que é 75 graus Os germes de infecção alimentar Começam a morrer Tá? Então pra matar germes de infecção alimentar Você esquenta a água E pra matar germes de pulmão de limo Você resfria a água, tá? É ao contrário Eles morrem mais fácil em água quente A infecção alimentar Então aqui eu já tenho um buffer aqui De água poluída Eu coloquei dois aqui De 10 toneladas Então quando eles encherem Eu vou ter 10 toneladas E eu mando ele de volta Aqui pro meu sistema Tá? Tá vendo aqui, ó Sempre vai dar a preferência Pra sair por aqui Primeira água Tá vendo? Vai sair por aqui Primeira água Sempre a preferência vai ser essa Beleza? Então esse aqui É o sistema mais simples possível Que você pode fazer Pra tratar os germes, né? Sem colocar em ambiente de cloro Ou fazer qualquer coisa assim Você vai esquentar a água Tá? A 90 graus Essa água vai ser rapidamente Resfriada quando passar pelo filtro E vai sair a 40 graus Sem germes nenhum Então como em todo o mapa Você tem uma fumarola de vapor frio Você já pode fazer isso Praticamente desde o early Pro mid game Porque vai faltar talvez Um pouco de metal refinado Pra você Pra você poder falar Tá vendo? Já tá funcionando Aí a água aqui dentro Vai esquentar conforme Aí já condensa esse vapor Tá? A água aqui embaixo Fica condensada Mais ou menos 70, 80 graus Se eu não me engano Eu já coloquei ela Pra ela sair pra cá mesmo Porque ela vai pingar aqui E vai cair lá embaixo Nesse sistema aqui embaixo Que eu deixei aberto aqui Pra armazenar a água mesmo Que eu abri desde o early game Isso aqui Pra eu não perder nada De água das fumarolas Tá? Olha lá O sistema funciona assim A água aqui dentro Quando a água Que tá atrás desse negócio aqui Desse Desse sensor aqui de cano Chegar a 90 graus Ele vai liberar a água Tá vendo? Tá 86.3 Então ele tá segurando a água Tá esquentando a água ali Enquanto ela tá esquentando Ela tá matando o Germs Deixa eu ver se ficou o Germs Olha, tá vendo o Germs aqui? Eles chegam aqui com um pouquinho só Olha lá como mó e rápida Porque tá em água quente Tá em 94 graus a água aqui dentro A água poluída Olha lá Morreu tudo Tá tudo morto Nos dois reservatórios Não tem mais nada A água vindo aqui Vamos ver Qual que ela vai entrar primeiro aqui Vamos ver Entrou nos dois reservatórios Vou clicar nesse aqui de fora Tá vendo? Chegou com pouquíssimos Germs Nos dois Esse aqui já até tá zerado Olha lá Não tem Germ nenhum mais E aqui eu tenho uma água poluída Muito quente A água tá a 94 graus 94 graus Então ela tá muito quente Mas sem Germ nenhum Então quando ela passar pelo filtro Tá resolvido o problema Tá? Do Germs Eu vou repetir esse mesmo sistema aqui Aqui em cima Tá? E eu vou fazer isso agora Deixa eu ver se eu fiz mais alguma coisa Nesse meio tempo Pra depois Não dar problema, né? Acho que não Acho que eu não fiz mais nada Acho que foi só isso mesmo Eu tô tendo um problema Que tá voltando a aquecer aqui O meu hidrogênio Ele voltou lá A menos 136 Ele tava a menos 170 Se eu não me engano Quase menos 170 Ele tava Porque tá faltando o hidrogênio É... Porque eu tô mandando o hidrogênio Pra lá pros Drekos, né? Eu tenho que... Aqui já tá bom já De... De hidrogênio Ah tá E eu fiz o sistema de... Ó aqui eu posso remover tudo E aqui eu fiz Puxei de lado Daqui, ó Puxei daqui do sistema de oxigênio dos trajes Puxei lá pra dentro Naquele mesmo esquema Tá nessa altura aqui, ó Dois blocos acima da porta Coloquei duas saídas de ar aqui Por quê? Porque aí o... O hidrogênio não passa dessa altura Porque sempre que o oxigênio começar a sair Ou... A entrada aqui vai voltar a liberar o oxigênio E vai empurrar o hidrogênio pra cima outra vez Beleza? Olha lá, desligou o sistema, ó Porque... É... Ficou muito frio aqui dentro Tá? E aí as hangarvores vão crescer normalmente Por causa da temperatura Tem mais um ovo de dreco plástico ali Agora que eu vi Incubar Só tinha três De onde saiu esse outro? Se eu não tinha acesso a ele Ó, já tem ovo ali de dreco Ó, vamos já fazer o melete Cadê o ovo de dreco? Ovo de drequinho... Aqui Contínuo Prioridade 9 Aqui tá fritando cogumelo Aqui tá fazendo pão apimentado Quando tem Eu tinha muito, muito Muita coisa pra fazer pão apimentado Agora eu só tenho 43 Já já vai encher aqui os... Os freezers É... Talvez eu já possa até... Eu acho melhor Ah, tá Eu tirei os ingredientes Não tá trazendo mais ingredientes pra cá Eu acho melhor eu deixar o cogumelo no chão aqui Então vamos manter o cogumelo Cadê? Cogumelo Tirar o cogumelo Copiar as configurações Será que ainda tem? Copiar as configurações Tem pimenta pouquinho no chão Pra eles não colocarem mais cogumelo nas geladeiras Porque as geladeiras já estão quase cheias É... E... Ingrediente de cozinha Ovo cru Copiar as configurações E passar pra cá Beleza Acho que foi só Acho que é só isso que eu mexi Durante esse intervalo aí Então agora, né Atendendo a pedidos Eu vou deixar de fazer Esses cortes entre um episódio e outro E vou pausar no final do episódio E vou dar reload No... No começo do próximo episódio Tá? E aí... Paciência, né A parte da construção E do... E da escavação Paciência Beleza? Vamos lá Vamos começar escavando aqui Eu vou fazer esse sistema aqui Lá de cima Um pouquinho maior Só que esse aqui Em vez de fazer com dois espaços abaixo Eu vou fazer com quatro Tá? Então aqui eu vou fazer assim Vai ficar essa distância aqui Vou fazer com quatro de altura Não Absalito Foi mal Aí tem que ser absalito Deixar dois espaços em volta Um espaço em volta Pra água condensada escorrer E deixar um de altura Acima do... Vamos abrir aqui E aqui só pra eles poderem trabalhar Escada aqui Escada aqui E vamos abrir E abrir aqui também E... Quanto eu tenho? Eu tenho só uma tonelada de ouro Eu preciso refinar mais metal Só que como eu disse Eu não quero Fazer isso na refinaria Por enquanto Eu tenho... Cinco tonelada Eu vou fazer de ouro mesmo Vou continuar com o ouro Que caso sobrar Eu vou usar pra decoração Depois Então eu vou manter o ouro No contínuo aqui E eu tenho muita amálgama de ouro Ainda pra pegar pelo mapa Eu posso vir pegar Essa amálgama de ouro aqui O acesso dela Tá bem fácil Talvez até aqui pela base Não, não vou abrir a base Então vai subir Esse oxigênio poluído Pra lá Aqui mesmo assim Se eles conseguirem abrir ali Eles... Eles se viram Desce dois aqui Três aqui Quatro pra cá Espera aí Se abrir aqui Se eu conseguir pisar ali Na parte de dentro Beleza Abre aqui Abre aqui Beleza Aí aqui a gente faz O mesmo esquema Do lado de cá Muito bom Vou pegar essa amálgama de ouro Aqui Rapidinho Depois volto pra pegar mais Tem muito ainda pelo mapa Principalmente nas partes aqui Onde eu já tô mexendo Aqui né Aqui ó Amálgama de ouro aqui Eu tô indo buscar lá longe Não deixa eles escavarem O neutrônio Tá? Que senão eles vão ficar Escavando ali pra sempre Pega aqui mesmo Acelerar aqui Preciso de mais duplicantes Tá? Então vamos Eu tenho bastante comida Vamos começar a pegar duplicantes Vamos lá É... Não construtivo Não serve Bexiga pequena Tem dois de atlético Ruacir Vamos pegar o Ruacir Quem vai ser o Ruacir? Deixa eu dar uma olhada aqui Quem vai ser o Ruacir? Vai ser o Vinícius Calado E ultimamente Vem falando Piadinha de mau gusto Vinícius Calado Vai ser... Vai ser... Você tem a bexiga pequena E é um mecânico Tá imprimido Seja bem-vindo Vinícius Você vai entrar É... Olha o Tyron Já completou a Camila Já podem cavar Pissalito Eu ainda não coloquei eles pra comerem o Pão Apimentar Então eu vou deixar eles pra comerem só quando eu mandar ele pra Cadete Espacial Quem mais completou 100%? Quem mais completou 100%? 98, 99 Quase aqui E o Vinícius Calado vai entrar como Oxi Boy como sempre Cadê ele? Aqui E daqui 3 turnos eu já pego mais um duplicante Daqui 3 ciclos Eu vou pegar aí até completar todas as camas É... No caso aqui são 16 né E talvez eu pegue Talvez 20 duplicantes Pra gente acelerar essa brincadeira aqui A gente tem bastante comida Então tá bem tranquilo a parte da comida Já já eu vou ter que fazer a parte do Trigo das Neves né Talvez eu faça por aqui pelo meio a plantação Não sei Talvez eu use o meu novo método de plantação Que eu desenvolvi usando um... Um autocoletor só pra 17 hortas Vamos ver Talvez eu utilize ele já Não nesse episódio Mas eu vou utilizar já nessa série É... Beleza Vou pegar aqui a Málguma de Olhos Vamos produzir lá Metal Refinado Quem tá com as prioridades aqui? Vamos ver É o Gatonáutico O Arthur Opera bem Beleza A probabilidade dos dois tá alta Pecuário Codex Tá no máximo E Cavaro Danilo Por enquanto tá muito bom as prioridades do jeito que tá Não mexam muito nas prioridades tá Só mexam nas prioridades Se você tiver certeza do que você tá fazendo Porque senão você pode acabar com a sua colônia Tá E aqui O que que a gente vai fazer? A gente precisa que esse sistema de água que vem daqui Seja o mesmo que vá lá pra cima Pra poder... É... Pra poder voltar pra esse sistema aqui embaixo Então a gente pode puxar daqui ó Um cano daqui Hum... Não Tem que colocar uma ponte pra cá né No caso Porque aqui eu não vou conseguir construir Não sei que eu coloque uma escada aqui É... Tá mais fácil fazer por este lado aqui tá Vou fazer por este lado aqui então Vamos lá Cano Lapsalito Ele vai subir Por aqui E vai entrar no mesmo esquema de lá de baixo Vai entrar por aqui Até aqui Beleza Ponte de líquido Vem aqui Muito bom Sempre dando prioridade aqui nas construções Já tem alguém andando bem devagarzinho aqui É o calado né Ele chegando bem devagarzinho pra trabalhar Com a pressa Vamos liberar todo esse espaço aqui Tem um termonulificador aqui ao lado Tá Tenho dois termonulificadores ainda pra usar Só tô usando um por enquanto Ele tá extremamente sendo otimizado Tá E talvez esse aqui eu vou repetir a mesma coisa Mas talvez eu faça a sala de pressurização No termonulificador dessa vez Eu quero ver qual vai ser o resultado Quando ele chegar ali ele desconstrói a parte de baixo Beleza Tô construindo tudo aqui É Aqui vai uma bomba Sempre faça de amálgama de ouro tá Porque a temperatura de sobreaquecimento sobe para Para 125 125 graus É Uma memória alternada Aqui Vou cancelar essa escada e essa escada Pra colocar os sensores hídricos O sensor hídrico de cada lado E Cabos Saída aqui O source aqui E o reset aqui A parte da bomba tá pronta A saída de líquido Eu vou fazer no mesmo esquema lá de baixo Por enquanto Vai sair por aqui E vai pingar Por aqui mesmo Se ela pingar aqui Ela vai escorrer aqui né Pode ser Não tem problema Isso aqui é só temporário Tá só pra água não encher aqui dentro É Prioridade aqui Muito bom Eu preciso agora fazer os canos né Vai faltar metal Mas tudo bem Ele vai Deixa eu ver Fazer Fazer assim ó Que aí eu consigo ocupar todo o espaço E por aqui por cima E por aqui por cima Deixa eu voltar Não gostei desse resultado aqui não Mais fácil não passar por aqui E passar por aqui Assim Aí Eu prefiro assim Vamos trazer ele até aqui né Porque o O Interrompedor Não pode ir dentro de parede Faltou Deixar eles produzirem o ouro agora Então já vamos deixar o cano de absalito pronto Ele vai vir daqui Do interrompedor A escolhida absalito E ele vai descer E vai entrar nesse mesmo sistema aqui Pronto Melhorou a habilidade de quem Ligia Cristina Escavação Subiu mais um Parabéns Ligia Soltou a ponte aqui né Que distância que eu tô do espaço É um pouquinho distante ainda Mas já já vou começar a produzir plástico Então não vou me acelerar muito não Chegar lá no espaço Eu quero fazer o tubulação Pra pegar Metal refinado tá Pegar ferro lá no espaço É uma fonte infinita de ferro Colinha príncipe Mucurinha Falta quanto pra nascer esse bicho aqui Sessenta e quatro Noventa e nove Sessenta e sete Quarenta Esse aqui já vai nascer Demora cinco turnos Pra ele começar Pra ele liberar Primeiro Primeiro naco de plástico 150 quilos Cada dreco Libera Ficou muito bom A parte dos drecos aqui Ficou ótimo Ficou perfeito Ficou do jeito que eu queria Talvez se eu deixasse o oxigênio Um pouco mais pra baixo Ficaria melhor Mas mesmo assim ficou legal Ficou bacana Eles estão armazenando aqui Eu preciso colocar um local Pra liberar esse cloro Talvez eu libere ele no espaço Esse cloro Ainda se ele tivesse Uma boa condutividade térmica O cloro Poderia usar ele Pra puxar a temperatura De alguma coisa Mas ele demora muito Pra conduzir esse calor Qual que é o calor Eu não lembro qual que é Ele tem 0,48 De calor específico O hidrogênio tem 2,4 Então ele demora muito mais Pra aquecer ou resfriar Do que o hidrogênio Vamos ver Já estão construindo aqui Vamos abrir essa parte de cima Também Já pra Liberar essa brincadeira Toda aqui Ainda não está sobrando Ouro O que você pode fazer Eu vou dar outra ideia Pra vocês agora Também Da parte Da água poluída Com germes Você pode colocar Essa água poluída Com germes Em um sistema De fabricação De De metal refinado Inclusive Vamos fazer um aqui Já que estamos aqui Vamos fazer um temporário Aqui Os duplos não estão fazendo nada Vamos pegar aqui Uma Refinar Vamos fazer umas Umas duas Porque a gente tem energia Aqui o suficiente Pra Pra puxar Uma, duas, três Dá pra fazer três Fazer três aqui É Fazer de Se fizer de Absalito Tem o O risco de De Ocorrer aquele Bug De sobreaquecer E não parar mais Mas vamos fazer De Absalito Vamos fazer Três Aí Três Aqui eu vou Fazer uma escada Pra poder Subir É que essa parte aqui Depois eu queria usar Pra fazer uma turbina Vapor Tá Mas depois eu tiro Elas daqui Aqui não vai ser O lugar que Elas vão ser Utilizadas Mas aqui ficou bom Porque eu posso Utilizar esses Reservatórios Aqui Talvez eu faça Mais dois Reservatórios Só pra Só pra garantir Vamos fazer aqui Mais dois Reservatórios Só pra ter um Buffer aí De água poluída Sem germes Opa Faltou o cano Debaixo Esse aqui é Essa aqui é Da onde está vindo Toda a nossa produção De oxigênio Tá Essa água aqui Que está passando Por aqui É daqui que está saindo Todo o nosso oxigênio Não esqueçam Ela está chegando Lá a 90 graus Nesse Aqui nos É Nos filtros Tá Ela não está chegando Ainda a 90 Porque Ainda não deu Espaço suficiente Vamos ver Onde que é Que ela está Muito quente Ah tá Estou mandando ela Para cá Primeiro Esse sistema Aqui eu posso Juntar já O sistema Que eu tenho Que fazer isso Aqui Porque A água Desses banheiros Eu vou começar A passar Para aquele sistema Lá também De passar Por dentro Das fumarolas Essa água Aqui Que está saindo daqui Eu vou passar Para lá também Inclusive Deixa eu já passar Para ver o que eu estou fazendo Para virar Tudo uma coisa só Essa parte inteira Aqui Depois que foi feito Os reservatórios Ficou meio que Desnecessário Isso aqui Eu estou fazendo Ainda de teimoso Isso aqui Não precisa mais Fazer isso Um reservatório De água poluída Agora com os reservatórios Selados Não tem mais Essa necessidade Deixa eu ver Aqui Então vamos puxar Para cá Vamos puxar Por aqui Dá para puxar Por aqui Pronto Vai ser por aqui A saída agora Da nossa água poluída Eu queria Que ela passasse Lá Pelaquele sistema Lá Então vamos Puxar por aqui Por aqui Onde é mais fácil Que ela entre Lá para cima Para aquela fumarola Eu só vou deixar O cano passado Eu não vou fazer Nenhuma ponte Porque senão A água vai começar A entrar no sistema Por quê? Porque eu ainda Não tenho Uma fonte De água Para mandar Para lá Ainda Para os banheiros Vamos deixar Até aqui Por enquanto Os canos De absalito Vai ser por aqui Depois da saída Por que eu não posso Ainda neutralizar Completamente Esse sistema Porque eu ainda Não tenho Uma água Limpa Confiável Para mandar Para cá Eu poderia usar Aqui os reservatórios Mas eles vão Esvaziar rapidamente Eu não quero isso Eu ainda vou montar Uma sala De plantas Do frio Para resfriar A água Em baixa Quantidade Essa aí É uma ideia Também Que surgiu Lá no grupo Do WhatsApp Tá Vamos continuar Aqui Terminaram Aqui tudo Já está Sobrando Ouro Deixa eu ver Não É canos Interrompedor Interrompedor Aqui Um sensor Térmico Aqui E o Cabo Automatizado Aí Não começou A subir A água O que falta Para subir A água Falta construir Interrompedor Aí começa A subir A água É Quanto eu coloquei Nos daqui No source Eu coloquei Uma tonelada E 10 quilos No reset A água Comprime Eu não lembro Quanto ela Comprime Deixa eu ver Aqui Num espaço Aqui Ela comprime Mil e vinte Não adianta Não é muita coisa Não Deixar mil Mesmo Acima de mil De uma tonelada Aciona o sistema E quando chegar A 10 quilos Abaixo de 10 quilos Ela reseta E desliga E aí só vai ligar De novo Quando tiver Uma tonelada Outra vez Deixa eu desconstruir Aqui É E aí O que eu vou fazer Aqui Chegou mais um Dupe Vamos lá A gente quer Dupes agora Só não pode ser Muito ruim É 3 de força 6 de manuseio Beleza Gostei Catarina Quem vai ser A Catarina Ai 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 Pode ser A Ana Eu só não lembro O sobrenome Da Ana É Ana Beatriz Não lembro Tô tentando Ver aqui Eu vou colocar Só a Ana Depois eu acerto Mas eu acho Que é a Ana Beatriz Vou colocar ela aqui E Imprimir Seja bem vinda Ana Vem pra cá Muito bom Como é que eu vou fazer Essa parte aqui Agora das refinarias Eu tenho 17 toneladas De amálgama de ouro Isso é muito bom Eles abriram Aqui Cadê Onde foi que eu tirei Mais ouro Foi daqui Tirar mais ouro Aqui Três aqui Três aqui Três aqui Três aqui Três aqui Abrir aqui Abrir aqui Aqui eu posso abrir Depois eu vou Quebrando De cima pra baixo Aí Muito bom Continuar pegando ouro A gente vai fazer ouro Não só pra fazer as coisas Mas também pra Aí ó A ideia aqui É essa aqui Eu quero que Eu não lembro Exatamente quanto Que aquece Mas eu lembro Que aquece Bastante Vamos pegar Aqui Essa água Poluída Aqui Então nós vamos Colocar Não Nem precisa Posso puxar daqui Direto Cano de Absalito Puxar daqui Não 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 é isso Canos Desfazer Quero ver Quanto Que vai aquecer Essa água Aqui Ela tá vindo A 30 graus Quero saber Exatamente Passando por duas Eu não lembro Faz tempo Que eu não faço isso Eu não sei Se eles mudaram Alguma coisa Mas eu quero ver Se a temperatura Vai ficar Alta Ou muito alta Pra água Chegar a evaporar Tá E essa água Sai daqui E vai pra Esse sistema Aqui Pra que eles Não alcançam Não acessível Talvez eu mantenha o sistema Aqui mesmo Não ficou tão ruim Aqui não Essa Essa parte aqui Não ficou tão ruim Assim não Opa Vou configurar aqui É Acima de 90 graus Hum Faltou energia Cabeção E eu tenho pouco ouro Vamos ver se consigo chegar lá Energia Vamos Vamos Boto energia Pra tudo aqui No caso Né Vamos ver assim Que aí Conforme for chegando Ouro Eles vão Eles vão fazendo Eu tenho Eu tenho 3 duplicantes Bons em operar Chegou mais um Agora Que é a Ana A Ana Também opera Talvez 4 de altura Seja melhor 1, 2, 3 Não, a refinaria Tem 3 de altura Eu preciso puxar também Esqueci da parte Aqui dos Tem que deixar um espaço E Tem um padrãozinho Né Muito bom Vou pegar aqui Mini Transformador Convido a todos A assistirem as lives Tá As lives São muito boas Pra Elucidar dúvidas E me ver jogando Em tempo real Vamos ligar isso aqui Tudo Muito bom Esse fio aqui Tá me atrapalhando No lugar onde ele tá Ele tá me atrapalhando Então vamos Tirar esse fio daqui Que aí fica mais fácil De eu controlar Tô preso aí Né Camila Não Tá presa não Dormiu aí Porque quis Faminto Boa 3 mil calorias Tá faminto Esqueci de aumentar A velocidade aqui Tô na velocidade 2 Vamos acelerar isso aqui Não esquecendo Que são Dois Transformadores Desse aqui Tá pra cada Refinaria Tá Aqui na verdade Ficou muito bom Sabe por quê Porque eu vou fazer Carvão refinado Aqui ó Na verdade Ficou um ótimo lugar Aqui pra fazer Pra trabalhar Com as refinarias Tá no meio da tela Não tá muito longe Ficou bem legal Gostei Afinal das contas Ficou bom Vamos Deixa eu ver aqui As prioridades Operar É o Gato Náutico O Arthur E A Lígia Os 3 vão operar Quando eu mandar operar Vai operar Aí já É Eu quero construir o fio daqui Primeiro Assim que tiver né Eles tão pegando E já tão construindo O cabo dali Vamos Quem é que tá socando A máquina aqui Deveria ter alguém Aqui produzindo O sistema aqui em cima Tá prontinho Falta energia ali Pra Começar a liberar Aqui Senão nunca fica verde Aqui Ué Tá verde Ah tá Tá verde Porque o O A temperatura Já tá né Acima de De 90 graus A temperatura Aqui não abre Porque a válvula Tá sem eletricidade O interrompedor Desculpa O interrompedor Tá sem eletricidade Mas o sinal Já é verdadeiro nele Deixa eu só esperar Enquanto eles não Produzir esse ouro Aí vai ficar complicado Estão usando já No outro lugar Pra fazer o que? Esperar Vai construindo aqui Opa Começou a sobrar Sobrar ouro Já Vamos Aí Agora eu consigo Finalizar aqui Boa Vou botar aquele sistema Pra voltar a funcionar E vamos continuar Fabricando o ouro Aqui Continuo Vamos parar de desperdiçar A Lígia dormiu aqui Fiz nem saber Tem alguém Socando a máquina Tem o Renato Era pro Renato Que tá socando a máquina Lígia, Arthur E Gatonal Chocou o Renato Tá de brincadeira Coloquei prioridade 9 Aqui Também o soco Cabeção Aí Olha a velocidade Foi dormir Só porque eu elogiei Tá enchendo as geladeiras Eita Começar a pegar duplicante Eu acho que eu já posso Fechar Não sei se eu vou deixar Isso aqui Aqui dentro Eles já tiraram O que era importante Vou tirar isso aqui Daqui de dentro Eles vão trazer pra cá Pertinho No final das contas Foi um bom lugar Pra se fazer As refinarias Não tinha pensado nisso Já vai vir daqui Aqui uma água Bem poluída Tá dormente? Não Falta 40 turnos ainda 44 ciclos ainda Pra ficar dormente de novo Aumentar esses reservatórios Quero saber Qual é a temperatura Que vai sair daqui Essa água Passando pelas Três refinarias Antes de De refinar de vez Preciso que produza Mais metal refinado Aí ó Alguma de ouro Não tá faltando 16 toneladas Era pra alguém Tá operando Isso aí Eu tenho três Com operação No Alexandro Caos Muito bom 98% O Kennedy Já pode ser O que o Kennedy Pode ser Elétrico O Arthur Já pode ser Ah não Ele tá terminando Ele já vai ser Engenheiro Mecatrônico Pode ser o Kennedy Aqui Pronto Mais um Engenheiro Mecatrônico Aí até que enfim Gato Náutico Demorou Eu vou colocar um fio Aqui Porque eu posso Colocar um fio Aqui Porque Deixa eu só Dar uma olhada Aqui Quanto eu posso Dividir essa energia Desse fio Aqui Vai ser 1200 watts Da Refinaria Sobra 800 Então é 240 Dessa bomba Mais 10 Daqui do interrompedor Isso aqui Nunca mais vai ligar Então não conta E mais 240 Da bomba de cima E mais 10 Da 250 Mais 500 watts Vai sobrar 300 watts Ainda Então eu posso ligar Aquela primeira Refinaria ali Eu já posso ligar Ela aqui Pra já começar A produção Já Assim que eu tiver O metal refilado Enquanto aqui Tem 100 quilos Ninguém tá vindo Fabricar A Lígia também Fabrica Opa A Lígia tem Ela já veio Com 8 Olha a Ana Tranquila De boa Olha aí Ana Pra que a pressa Olha lá O pimentão amigo Vai fazer o fio ali Beleza Começou a sobrar Ouro de novo Energia Aí aqui Eu já começo Consigo começar A produzir Já Tá entrando Água poluída A 30 graus Com 5 milhões De germes Vamos utilizar Mais uma maneira De aquecer A água poluída Com germes Aqui Pra remover Os germes Tá Pra quem curte Uma automação Aí Deve tá gostando Né E aí Sobra mais dois Só vai sobrar Um Uma parte De transformador Pra gente usar É Eu vejo Um outro erro Também Quando o pessoal Faz a turbina Eu desabilitei Isso aqui Né Tem que ativar De novo Eita Que esse de porra DRECO plástico Aqui DRECO 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 Plástico Muito bom DRECO Não mais DRECO DRECO Plástico Prioridade 9 Não já já Eles começam A ficar soltos Na base Chegou mais um Já que é pra fazer A coisa acontecer Vamos fazer acontecer É 4 de Atlético Gostei do Nicolas Muito bom 3 de Pecuária 3 de Criatividade 3 de Força É um duplicante Bem Interessante Quem vai ser o Nicolas Deixa eu dar uma olhada Aqui Rodrigo já está na base Temos um novo escrito Diego Marcel Seja bem vindo Diego Marcel Fazer a coisa funcionar Você é um aspirador De ar sarado Não me entenda mal Vai entrar como Office Boy Claro Tem que entrar como Office Boy Primeiro Por que? Acho que eu não expliquei Acho que eu ainda não expliquei Isso Porque Vocês vão Entrar E já vão utilizar O Traje O traje Tira 6 de Agilidade Enquanto você não pegar Engenheiro De Exo Traje Você não perde Esse Debuff Do Traje Por isso que eles Aqui já estão bem rápido E os duplicantes Que acabaram de entrar São bem lentinhos Porque eles ainda Não tem ainda O Debuff Não perdem ainda O Debuff Do Traje Amalguma de ouro 17 toneladas Já tenho mais sobrando Acabou Vamos começar A gastar energia Vamos começar A dar um Um motivo De ter feito Tanta energia Assim Por que esses aqui Não estão inchando Esse aqui Tem 882 De gás natural Tem 2 gramas De gás natural Nesse aqui Tá vendo 1450 miligramas Por que não está inchando Desativado Por circuito Automatizado Ok Ah Não construiu aqui Por isso que não tem Vai eu quebrar Aqui de novo Acho que em vez de quebrar É mais fácil Passar o cabo Por outro lugar Pronto Vai precisar De todo Aí começou A produção de ouro Agora em massa Enquanto não trazer A energia Pra cá Não Vai rolar Vamos pegar aqui Mais um Mais uma estação Mais um E Liga Aqui Quanto que a água Tá saindo aqui Tá passando direto Nem aqueceu direito Coisa errada né Eu não posso ter saído A 36 graus Deixa eu ver Acho uma hora Pra dormir Nem limpei a base Ainda Vocês também Viu Vocês ficam me acelerando Aí Vamos ver Só falta aqui Hum Fiz de cobre Aí não vai conseguir Fazer mesmo Falta um pouquinho Só pra finalizar Tô achando Que essa água Saiu muito fria Ah não A água aqui dentro Tá quente né Amálgama de ouro Água poluída Água poluída Da saída Tá a 36 graus Não é isso mesmo Mas detonou Os germes né Olha lá De 5 milhões De germes Passou pra 2 milhões E E 200 Essa é a água Poluída da entrada Tá E essa aqui É a água poluída Da saída Acho que é mais interessante Sabe fazer o que É eu colocar um interrompedor De líquido aqui Assim que eu tiver Metal refinado Por que Porque não é bom Manter Entrando água Nesse sistema Depois que não tiver Mais usando É melhor Dispensar o sistema Porque Ainda acontece Um bug Muito estranho Que eles ainda Não consertaram Que Ela Inclusive Foi tema De um dos vídeos Que eu gravei Que logo mais vai pro ar Da base Do inscrito Se eu não me engano Do Emerson Que ele colocou Uma refinaria de metal Dentro da base Não façam isso nunca Não coloque Não coloque Uma refinaria de metal Dentro da base E lá no vídeo Vocês vão ver Logo mais Eu libero o vídeo Eita Nessa pressa Vai longe Menino vai longe 100% Arthur 100% A Lígia Danilo E Renato Também 100% E continuou Com as rotações Danilo Agora vai ser Um Engenheiro geral Melhor Aumentar O status dele De Pronto Você vai ser Aprende de mineiro Já que você gosta Um Engenheiro geral Não Na verdade Ele não gosta Ele tá com o traje O Arthur Ele tem um só Ele tá com o traje O traje dá mais 10 Tá De escavação Engenheiro mecatrônico E a Lígia Zeladora Ok Tem um material aqui Por que ele não tá produzindo Vamos meu povo Vamos trabalhar Ficando bloqueado Hum Enquanto essa aqui Não estiver ativa Preciso finalizar Essa Ah Essa aqui já tá ativa Já Só tá faltando Alguém ir lá Produzir Já vem alguém aqui Vamos ativar Aqui Muito bom Faltou fechar aqui Limparam tudo Ó Tem mais nada aqui Bloco Absalito aqui E absalito aqui Vamos parar de aquecer Esse lugar aqui Tá muito quente Aí ó Estamos perdendo água Pro lado de fora A água agora É só na parte de dentro Tá Isolar as pulmarolas Fazer esse sistema aqui De captação de água E já era Aí Acho que agora O sistema 43 graus O que eu fiz de errado Aqui Não tem nada de errado Tá certo Eu vou ter que fazer Um buffer entre cada um É isso mesmo Acho que é isso Ó Tá faltando água Aqui Porque não liberou água Daqui Ah tá Entendi Então não façam isso Que eu fiz Não façam isso Vou fazer o seguinte Eu vou fazer mais um patamar Aqui em cima Fazer mais um patamar Aqui Ih caramba Elas tem 4 de altura E eu pensei que eu ia poder Fazer mais aqui embaixo Vou ter que abaixar Isso aqui Mais um degrau Depois Meio esquecido Ultimamente Acho que é a idade Como diz o O Gabriel Balardin Acho que eu tô ficando É velho mesmo Pra esse jogo Eu vou fazer um buffer Pra cada uma Com O reservatório Ou Talvez um Não Peraí Não preciso disso Peraí Não preciso disso É Não preciso sim Porque eu quero que A água passe Pelos 3 A mesma água Eu não posso usar Um reservatório Só pros 3 Eu ia colocar Um reservatório Só pros 3 Enquanto não for A água Daqui pra lá Esse aqui Não enche Opa Os 3 trabalhando Ao mesmo tempo Olha lá Faltou água Aqui Normal Acho que eu preciso De um buffer Pra inicializar O sistema Pra não ter Esse espaço Aqui De água Então vamos Colocar Mais um Olha como Já começa A achar Utilidade Já pro Reservatório De líquido Um só O suficiente Um só O suficiente São 5 toneladas De água Aí aqui A gente remove Isso aqui E Põe o cano De saída Aqui Qual a temperatura Que a água saiu Fala nisso 50 graus Dá pra esquentar Bem mais Dá pra fazer Mais refinarias Aqui embaixo Mas por enquanto Eu vou deixar assim Isso vai fazer Aumentar muito A quantidade De germes Aqui dentro Mas quando Ela se juntar Com Olha tá vendo Quando se juntar Com o restante Da água Que já tá quente Vai morrer Rapidamente Porque aqui dentro A gente já tem Água quente Água 90 graus Então no final Das contas Ficou legal O sistema Vou criar Um buffer Aqui Aí Aí Certo Aí aqui Quando eu falo Buffer É que eu tô Querendo dizer Que É Que eu vou Criar Um ponto De armazenagem Entendeu É um local Onde vai ser Aglomerado Determinado líquido Ou gás Ou alguma coisa assim Pra ser utilizado Em larga escala Tá Quando ali Não tiver usando Vai armazenar ali Beleza Aí daqui Eu não posso inverter Caramba Eu não posso inverter O lado das portas Aqui ó Deveria dar pra inverter Pelo menos Eu sou obrigado A entrar com o líquido Assim Pra ir em linha reta E depois desce ali Não Aqui né Sai aqui Em linha reta Assim Aí assim Fica legal Então aqui É o buffer Desse E aqui É o buffer Desse Assim que tirar Aqui a planta Daqui E pra finalizar O episódio Vamos fazer Esse sisteminha Aqui Acabei de inventar Tá Nunca tinha parado Pra pensar nisso Veio agora a ideia Então aqui Quando sair Daqui É Eu quero que ele Entre aqui E saia aqui E aqui Deleva Isso vai fazer Com que não pare De funcionar E essa água Poluída Aqui 43 graus Tá saindo Ah Tá saindo De dentro Das Das refinarias Opa Tem gente presa Aqui 14 duplicantes Talvez dê tempo De pegar mais um Talvez não Já deu Menos 2 De aprendizado 5 De força 3 De criatividade 1 De atlético Roncador Menos 2 De aprendizado Nenhum Desses aqui Aí não Aí já é demais Aí já Aí vai esculachar O save Isso ali Tudo Tá Toda essa água Poluída Com germes Que tá saindo Daqui Agora Diminuiu um pouco A quantidade Mas Bastante água Poluída Com germes Que sai daqui Tá Eu posso jogar Pra cá Toda a minha água Poluída Que sai dos banheiros Talvez eu jogue Aqui direto Não sei Ou talvez eu já Mande direto Pras refinarias Porque o cano Tá passando Aqui pertinho Talvez eu já Mande pro buffer Aqui das refinarias Isso vai fazer Com que mate O germes Para quem gosta É uma boa alternativa E aqui Mesmo esquema A saída É aqui Não Tem que ser um pra cá Aí Esse cano Vem pra cá Esse cano Vem pra cá E esse cano Deleta Muito bom É isso aí E com Isso A gente finaliza Esse episódio Não fizemos Muita coisa Mostrei Como faz A parte Do Daqui Do sistema De Esquentar A água Pra retirar Os germes Pra quem gosta Tá feito Aqui Deixa eu mostrar Aqui A parte dos canos Deixa eu mostrar A parte da automação Tá Bomba Memória alternada Dois Sensor hídrico Beleza Interrompedor de líquido E um E um sensor térmico Configurado a 90 graus Não esquece Que a água poluída Ela evapora Numa temperatura Mais alta Do que a água limpa Tá A temperatura De De Evaporação Da água poluída Tá bem aqui 119.4 Tá É bem mais alta Do que a água limpa A água limpa É 99.4 Peraí Água 99.4 Deixa ele finalizar Aqui E a gente finaliza O episódio Proveitoso Vamos ver Vamos ver como é que Tocou aqui De germes Olha lá Tá chegando no finalzinho Ela tá esfriando A água lá dentro Mas os germes Vai acabar agora Vai morrer tudo Os germes Aqui tem mais um pouquinho Aqui vai ser um pouco Aqui vai ser um pouco mais difícil Porque aqui Nesses dois reservatórios Não tinha aquela água Extremamente quente ainda Né Mas não tem problema E aqui na base Eu preciso desabilitar Isso aqui Não preciso mais Que faça ouro Aqui Que eu tô gastando De bobeira E eu já fiquei com Duas toneladas de ouro Nessa brincadeira Eu preciso controlar Isso aqui melhor Vamos um pouco Pra fazer assim De seis em seis Pra não Detonar toda a amálgama De ouro Toma cuidado Muito bom O sistema aqui De canos Não ficou nem Ficou tão intrincado Assim Ficou até legal Bacana Aí Como utilizar De uma forma otimizada É porque eu falei Lembra quando eu falei Lá no vídeo Do Geysers Que não adianta Eu querer falar Pra você A melhor maneira De fazer Porque tudo depende Do setup Tá vendo O setup aqui Ficou perfeito Pra fazer isso O mapa me deu Essas condições De puxar água poluída Com muitos germes Pra cá Eu ter duas fumarolas Aqui pra tirar germes E ainda veio a ideia De eu colocar aqui É a produção De 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 metal Aqui Tá E aí Eu ainda vou produzir Carvão refinado Aqui E Já já A gente começa A fazer aço Rapidinho Muito bom Olha lá Vai enchendo aqui Aos pouco Conforme vai tendo água Eles vão Ó Tá vendo O reservatório Aqui já tá cheio Já tem quase Cinco toneladas Aqui Isso faz com que A água Aqui Sempre Encha rápido Pra cá E aí eles vão Produzindo E aí vai enchendo Os buffers Aqui E aí já já Tá tudo 100% Olha lá Vai começar a sair O líquido daqui Já vai pro próximo Água poluída 43 graus Como é que tá Aqui Ela tá começando Tá começando a sair Um pouco mais quente Já Tá aumentando A 30 Aqui Ela tá Ficando A Ó Já tá 52 graus Aqui Ela vai sair Já 52 Tá aumentando A temperatura Porque tá Aumentando A temperatura Do Da refinaria É Eu acho que Se eu não me engano Esse é o maior problema De fazer a refinaria De absalito Porque ela vai Isolando A água Isolando 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 Até que chega Uma hora que Sobreaquece Talvez Depois Eu vou ter Que trocar O material Mas beleza É isso aí Tá finalizado Estamos começando A produzir Ouro Em larga escala Vamos precisar Pra decoração Da base E Ficamos por aqui Valeu E Ó coitado Do Draco Ali Vai ficar ali Pra sempre Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda Não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo